Professor, eu estou vendo o aula e também estou fazendo alguns para-casas aqui, tá? Ah, eu estou em dois computadores. Oi, professora. Oi, tudo bem? Boa tarde para todos. Boa tarde. Boa tarde, professora! Boa tarde. Boa tarde! Boa tarde, ó! Boa tarde! Boa tarde, professora! Boa tarde! eu tô quase aprendendo eu tô quase aprendendo, ó sora ontem a gente não conseguiu entrar na aula uai, meu amiguinho, deve ser a internet ah, teve um horário que eu não dei, não a internet caiu, foi na aula de matemática isso, mas eu coloquei ela lá, tá? Eu gravei ela e pus lá, tá bom? aí você fez a aula gravada isso Alice, eu tô quase aprendendo, não tô? eu não sei alguém falou mais ou menos é, mais ou menos vou só esperar o pessoal chegar que eu vou compartilhar a tela com vocês mesmo pra gente pra aula de artes de hoje oi, Caio professora, vai precisar de livro? não o livro de arte, deixa ele aí que talvez vocês precisem dele, tá? mas não vai ser muito necessário não mas que eu vou compartilhar uma tela com vocês aqui um powerpoint, tá? fala, Annalice Annalice vou mutar todo mundo, né? porque aí fica melhor Annalice Annalice fala, Giovana professora, é porque na aula passada você falou sobre o trabalho de educação física eu fiz todo o trabalho já fiz todas as provas e vou fazer as outras provas então tá bom beleza oi Giovana quer falar, querida? pode falar ativa aí seu som professora oi é porque hoje meu pai foi buscar as provas e no envelope onde estão as provas corrigidas algumas provas veio ao invés de ver as minhas veio a da Giovana Dias não veio as minhas algumas então deve ter sido trocadas, né? a gente tem que olhar isso depois no envelope está escrito o meu nome quando eu abri tinha algumas provas da Giovana Dias ah, então foi trocada a da Giovana Dias deve estar com você a sua deve estar algumas com a Giovana Dias desculpa aí o erro, tá? depois a gente dá um jeito de se trocar tá bom? beleza, querida? obrigado aí, viu? e desculpa então vamos lá eu vou compartilhar uma tela com vocês aqui porque hoje nós vamos falar sobre música e dança dos indígenas a gente vai ver a gente vai ver essa parte aí de como é que fala? peraí deixa o Pedro falar fala Pedro Pedro professora sim tinha que fazer uma carta e enviar por e-mail lembra? é pra mandar por e-mail isso você vai enviar por e-mail tá? tem gente que já enviou já bom? fala Ana Mel pra eu começar a aula professora duas coisas primeiro eu não sabia que eu ia ter plantão então minha mãe não foi lá hoje pra pegar as provas e segundamente quem tinha pra entregar o trabalho de educação física você falou que ia era pra entregar hoje no plantão de hoje eu pus lá na aula de matemática gravada que a Ingrid falou que já era pra ter tido entregue mas que era pra entregar na aula não no plantão de hoje tá? e aqui o plantão de hoje estava no Instagram da escola tava lá marcando lá tá? beleza? depois você pega sexta-feira que vem você pega tá? aí eu posso pegar e dar o trabalho porque eu esqueci deve levar o trabalho tá? beleza? então tá bom obrigada abaixar aqui as mãos abaixar as mãos fala Yasmin Yasmin professora oi a Valentina falou que a gente vai entrar de férias a gente vai entrar de férias em que mês? dezembro minha amiga quantos dias? lá pro dia 23 de dezembro você acredita? a gente já tá quantos dias professora? faltam quer ver? hoje são 23 nossa faltam dois meses dois meses não professora a gente vai ficar de férias quantos dias? ah nós vamos ficar o resto de dezembro e janeiro mentira isso tudo? isso tudo? nossa que vai ser uma maravilha nossa vai ser Yasmin vai ser maravilha demais da conta ou se vai vai ser mesmo não é? então tá bom vai fala Davi Daniel Leal professora é que eu cheguei agora porque eu tava lanchando quando eu vi já era é aqui eu também nem acabei de lanchar você acredita? não deu tempo não só comecei depois eu termino depois a gente termina né? fala o Giovana professora é duas coisas é verdade professora é duas coisas qual é aquela carta que o Pedro falou? é uma atividade que eu pedi que vocês fizessem aí dos índios deixa eu olhar aqui direitinho que eu vou falar com você e é pra você mandar no e-mail tá? deixa eu olhar aqui na aula passada de arte você não viu a aula a aula gravada de arte da semana passada não? ah não semana passada foi o piquenique coletivo não foi isso? é então da aula anterior ao piquenique deixa eu ver aqui tá? aí você vai mandar pra mim por e-mail por graca arroba o pq tá? que coisa professora? a segunda coisa professora a segunda coisa é que a Débora tá com o dedo levantado porque só pra fugir da você porque ela não levantou a mão aqui nos participantes cadê ela? aí oi Débora oi Débora boa tarde Débora tudo bem? já pedi 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 oi professora oi tudo bem? boa tarde boa tarde você tá boa? sim é quando eu fui receber a prova veio a prova do Caio Victor muito bem misturado? oh meu Deus do céu eu acho que essa professora tá precisando de tomar um cocão assim ó pra prestar atenção na hora de colocar essas provas na caixa né? aqui faz o seguinte no próximo plantão você leva a dele e deixa lá que depois a mãe dele ou alguém pega tá bom querida? muito obrigada aí viu? e desculpa aí viu? então tá bom obrigado então vamos lá Caleb fala comigo Caleb que eu vou compartilhar a tela aqui agora senão acaba nossa aula e não teve compartilhamento de tela fala Caleb senhora eu não sei se eu me lembro que eu era no pintão porque eu já fui trabalhando então eu só tenho meu irmão aqui tá bom você vai no próximo tá bom? beleza? então vamos lá fala Davi Daniel pra gente começar Luca eu falo com você depois fala Davi professora deixa eu te falar sabe o trabalho de educação física eu já entreguei ele tá marcado pro outro dia? ó era pra ter entregue no plantão de hoje né? que foi de nove às treze horas deixa lá no próximo plantão na próxima sexta-feira eles colocam no Instagram dia aí você deixa lá pra você não ficar sem nota tá bom? não professora eu tô falando eu já eu já você já entregou já entreguei há muito tempo ah tá não você já entregou então tá bom tranquilo então tá bom? pode ficar tranquilo que você já entregou tá? tá bom vamos lá vou compartilhar a tela bem hoje nós vamos falar sobre a questão das músicas e danças indígenas tá? nós vamos ver aqui direitinho como que é que funciona isso aqui antes de eu falar das danças e das músicas indígenas eu quero falar dessa pessoa aí Marlu e Miranda ela que estudou que pesquisou que é envolvida com a música e a dança indígena a Marlu deixa eu abaixar as mãos aqui porque senão eu acho que tem gente querendo falar e eu vou falar só depois né? senão não tem como a gente compartilhar a tela é essa pessoa aqui essa aí essa pessoa aí é a Marlu Miranda Marlu e Miranda ela tá aí recebendo um troféu né? ela tá recebendo aí um troféu que indica mérito cultural ou seja uma pessoa que vive de reconhecer de trabalhar de se envolver com a cultura do Brasil então tá aí a nossa querida Marlu e Miranda que sempre esteve voltada pra música e pra arte dos indígenas vamos ver aqui o que que fala ó aqui fala um pouquinho da história dela né? o que que aconteceu com ela nesse tempo todo e o que é importante aqui que a partir de 1974 ela começa a trabalhar com a pesquisa das tradições dos povos da Amazônia exatamente os povos indígenas que viviam lá na Amazônia certo? beleza? então vamos lá aqui tem alguns álbuns da música dela que depois se vocês quiserem ouvir a música dela vocês entrem lá no YouTube e coloquem Marlu e Miranda e aí tem um monte de música dela lá tem uns vídeos dela lá bem bacana tem Óleo d'Água 1979 Revivência 1983 Rio Acima e o todos os sons e o dois e o dois deixa eu admitir aqui e o dois é 1996 e aí o que que acontece aí vocês vão ver que esses nomes são meio estranhos mas desculpa são nomes voltados pra como é que fala? pra arte e música indígena fala Davi Lisboa que eu Oi Davi Davi Professor Oi Essa aula vai precisar de livro? Não, não vai não porque eu vou mostrar o PowerPoint aqui tá bom? Não vai precisar não tá? Ah, também queria falar que se clica nesse negócio aqui ó No que? Esse negócio aqui que tá certo Vai deixar melhor eu vou chamar pros alunos verem melhor Ah, tá depois eu vou colocar tá? Peraí só um pouquinho que é a imagem que eu preciso que vocês vejam melhor Ah, obrigada Pode tirar a setinha daí, tá? Tá Aí, o que que acontece? Muito obrigada Melhorou? É porque às vezes fica grande demais e aí passa Aí, ó Aí, o que que acontece aqui? Aí tem outras canções outros álbuns dela aqui das canções que ela faz baseado na questão aí da cultura da arte da língua da dança e da música indígena Fala Davi Leal Professora que tipo assim primeiramente tipo assim esse negócio de cartaz era pra fazer o que? Não é um cartaz não você vai fazer uma tipo escrever uma carta sobre a questão aí dos indígenas tá? Daqui a pouco eu falo com você sobre isso antes da aula terminar tá bom? Beleza? Oi Rebeca fala aí Rebeca Tem algum trabalho pra fazer? Tem que era pra enviar depois eu falo de artes aí com vocês tá? Deixa eu só terminar aqui Uau É o de artes depois eu te falo Então o que que acontece aqui? Então nós vamos ver aqui olha a imagem de Marlu e Miranda muito parecido com as características dos índios né? Cara pintada pulseiras adereços colares tudo muito voltado para os índios né? Pena arte e a cultura dos índios então ela estava muito voltada pra essas questões aí da música e da dança dos índios Bem acho que vai ser a última aula não acho que a última é é a última deixa eu ver aqui Davi essa é a primeira e a última aula é Davi é a última olha o que que acontece essa aqui quando a gente fala de música e dança indígena a gente vai falar que as danças elas são encontradas em diferentes culturas e povos todos os povos tem suas danças suas culturas é mas quando a gente vai falar exclusivamente de dança em comunidades indígenas a gente vai perceber que as danças deles são muito voltadas para aquilo que eles sentem em relação à natureza é isso dá porque a dança indígena ela acontece como forma de um ritual de demonstração de costumes vamos ver aqui algumas aqui tem essa aqui olha que bacana essa imagem aí né dos índios bem coloridos bem tipo deles com cocares e vocês vão reparar o seguinte que quem participa dessas danças não são só os homens igual lá na história que a gente vê que muitas coisas lá só os homens participam as mulheres também as crianças deixa eu aumentar só um pouquinho aí as crianças as mulheres participam das danças desses rituais mostrados aí pelos indígenas bom vamos ver aqui deixa eu diminuir um pouquinho mais foi muito grande fala Luca fala Luca que eu preciso continuar eu queria saber porque eu tô fazendo aquelas atividades que eu falei se eu posso fazer e também ficar fazendo só não primeiro você primeiro você vê a aula a aula é rapidinha depois você faz suas atividades suas atividades não são pra agora são pra outro dia tá bom então preste atenção bonitinho nas aulas aí que isso aí depois é matéria da próxima VG2 tá bom então vamos lá bem as danças de indígenas elas podem ter o intuito de fazer homenagem a pessoas mortas expulsar as doenças espantar os maus espíritos agradecer pela colheita pesca caça marcar a mudança de fase do jovem da idade criança para adulta preparar para a guerra entre outros motivos além disso as danças de indígenas elas são as principais conexões entre os índios e as entidades espirituais que eles acreditam da floresta essa gente vai ver o seguinte que essas danças elas podem ser realizadas por uma só pessoa como por um grupo como nós vimos aqui no primeiro momento ali que nós temos um grupo de pessoas realizando uma dança mulheres e homens podem participar da dança e eles costumam utilizar objetos como símbolos amuleto instrumentos musicais igual tá aqui ó nessa aqui aí ó tá vendo isso aqui é um instrumento musical que eles usam para poder desenvolver essa dança aí então vamos ver aqui as danças que tem outros movimentos da dança são de caráter artístico ou seja com passos e movimentos inspirados na fauna e na flora fala Davi Davi professora que tipo assim o meu irmão só ele consegue mandar pelo e-mail ele tá lá na flora viajando ele só vai voltar domingo tá bom depois você me manda tá depois você me manda então vamos lá continuando nós temos aqui nós vamos ver os tipos de dança que os índios têm nós temos aqui o Kuruapu o Kuruapê né Kuruapê ou Kurupli é o nome de uma árvore sagrada e ela representa um ritual de reverência aos mortos essa dança vem dos índios do Alto Xingu localizado lá no Mato Grosso deixa eu aumentar o desenho aqui para vocês verem foi demais tá vendo aí olha aí a pintura no corpo né os instrumentos usados por eles na questão das danças aqui a gente vê a participação de homens e mulheres tem aqui os adereços que eles usam o cocar tá bom essa aqui é o chamada é a chamada dança Kuru Kuruapu vamos ver outra aqui essa aqui é a dança da onça tá vendo aqui essa dança da onça aqui ela é realizada pelos índios Bororó no Mato Grosso a dança da onça ela representa o jovem índio se tornando um bravo caçador ou seja ele tá passando da adolescência pra vida adulta em relação às coisas que os adultos que os homens adultos fazem então ele tá se tornando um bravo um bravo caçador e ele matou uma onça pra mostrar como que ele é bravo né como que ele é forte como que ele já pode passar para essa outra fase essa aqui é a dança chamada dança da onça vamos ver aqui agora essa aqui bem essa dança aqui é a chamada dança atiaru esse ritual tem características espirituais realizado para afastar os maus espíritos e atrair os bons então eles fazem essa dança aqui exatamente pra vou só subir o desenho aqui depois eu volto ele pra letra né essa dança aqui eles fazem para afastar os maus espíritos e também trazer bons fluidos trazer bons espíritos pra vida deles o tempo todo né então o que que a gente pode observar aqui em questão dos índios da dança e da música ela é muito voltada para as coisas naturais elas são muito voltadas para a natureza seja pra agradecer seja pra pedir né a gente já ouviu falar em dança da chuva dança da colheita o agradecimento pela abundância de alimentos que eles estão tendo e também para reverenciar aos mortos fala Lucas Fala Lucas Oi 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 A que hora que você foi dos trabalhos a minha mãe ela não conseguiu pegar pegar as provas e que dia ouve o placão Olha eu não eu não vou te informar com certeza mas provavelmente deve ser próxima sexta-feira mas fica de olho lá no Instagram tá bom que avisa lá no Instagram o dia tá bom beleza então tá bom Davi Lisboa fala comigo professora Oi eu não recebi que eu saiba eu não recebi nenhum trabalho recebeu trabalho de que você não tá falando que tem um trabalho não tem uma aula gravada que eu que eu dei um trabalho uma aula de arte gravada ah sim tá bom querido depois você dá uma olhadinha lá tá bom não foi na aula passada não que a aula passada foi o piquenique né virtual bom fala comigo Caio Oi Caio Oi Oi hoje quando minha mãe foi pegar as provas novas e as minhas provas antigas veio com algumas provas do Caio Henrique Oh meu Deus do céu também Jesus toma conta depois a gente vai dar um jeito de trocar isso aí mas as suas estão certinhas minha só tem deixa eu ver aqui mãe posta as provas que eu tenho são as VG1 e VG2 eu tenho 5 mas mãe a senhora sabe a senhora sabe eu tenho as VG1 e as VG2 tá bom depois a gente troca lá com a sua VG3 ficou faltando né peraí deixa eu ver um negócio aqui Caio depois eu vou olhar direitinho tá Caio Henrique tá bom depois eu olho direitinho tá bom já anotei aqui tá então pessoal aqui é o seguinte nós podemos nós podemos observar aqui a questão das danças e das músicas indígenas podemos ver também a questão aqui dessa pessoa aqui muito voltada pra questão dos indígenas que é a Murlay Marlui né Murlay Miranda que trabalha exatamente com a música e a dança indígena e ela até ficou uns tempos lá também pra poder presenciar isso tudo bom bem a nossa aula terminou eu vou escutar aqui o Davi Leal fala comigo Davi Leal professora que tipo assim essa Marlui aí eu acho que eu já vi ela em algum lugar pois é ela já deve ter ido em programas de televisão você já deve ter visto ela assim em algum lugar aí em programas de televisão tá mas tem eu vi dê uma olhada pra vocês verem como que ela canta bonito oi eu vi na televisão eu acho isso fala Kaleb Kaleb professora avisando que eu só vejo o Instagram da minha mãe porque aqui no PC ela não consegue fazer o nome tá bom fala Clara no meu envelope não veio prova de em português professora não veio deixa eu ver aqui Clara o que Queiroz 4º ano não é Clara sim B B B ah é 4º ano A Clara Queiroz tá já anotei professora professora graça é a prova agora da terceira etapa tá ah tá da VG3 ah tá da terceira etapa ah tá então eu vou vou ter que falar com as meninas lá porque elas que colocam no envelope tá bom mãe tá bom obrigado professora um final de semana abençoado lindo maravilhoso aqui quem ó pipoca netflix suco natural sorvete ah deixa eu ver o que mais chocolate ah o que mais é deixa eu ver o que mais ah e mais um monte de coisa aí que vocês puderem comer aí tá bom então tá bom fiquem com Deus e até semana que vem se Deus quiser beijos tchau ó olha que delícia do Davi ó olha que delícia fala comigo aí Mel 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 a Mel vinha sumiu Mel Mel fala comigo Mel antes que eu feche ó professora eu sem querer eu sem querer sair da aula sem querer não vi nada aí eu tenho na aula agora ó meu Deus do céu Mel o que que é isso ô Mel tá gravado depois você vê a aula aí direitinho tá bom Delícia um grande abraço pra você viu beijo pra vocês com Deus tchau